Estamos aqui em Ravena e estou participando de uma manifestação contra a construção do trem de alta velocidade e também contra a empresa que produz cimento para essas obras, que também produz cimento para o Muro de Separação de Israel. Muro de Separação de Israel 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 Muro de Separação de Israel